Ah, olá Hulk, olá Hulk, olá Hulk, olá Hulk, olá, um azer Galo, vamos lá Galo, vamos lá, não vou dar pausa não hein, não vou dar pausa aqui não hein. Pênalti confiante hein, pênalti confiante é assim que faz, bora lá, bora lá, tá entalado, Deus de 1980, Deus de 1980 entalado aqui ó, jogo que se ganha dentro de campo, dentro de campo. Vamos lá Everson, vamos lá Everson, vamos lá Everson, vamos lá Everson, vai lá Everson, aí pra lá e pra cá, fica a mão hein, vai Everson, vai lá Everson, vamos lá Everson, vamos lá Everson. Menin bateu bem, um a um Menin bateu bem com borra Mas o Everson foi na bola, viu? O Everson foi Nátio, autor do primeiro gol, hein? Bora lá Não é fácil, não, viu? Não é fácil, não, viu? Nátio, você é frágil Delicado, mas você tem categoria Não precisa bater forte, só coloca Só coloca Só coloca 2x1 E o goleiro foi, hein? O goleiro tá indo, Flamengo Parabéns, goleirinho Você é bom, Hugo Você é bom Você é bom, cara Bateu mal demais Pinguinho de sorte do Galo, hein? Futebol se ganha dentro de campo E com sorte Não é fora de campo, não Dentro de campo e com sorte O Galo deu sorte agora Porque o time do Flamengo é bom O time do Flamengo é bom Vamos lá, Everson Confio em você, Everson Vamos lá Vamos lá, Everson Puta merda Bateu no meio Os goleiro tá adivinhando, hein? Os goleiro tá adivinhando, hein? Nossa, pegou no pé Pegou no pé Por que o goleiro adivinha o campo? Por quê? Não precisa adivinhar o campo Não precisa adivinhar o campo Espera Por que ele não espera? Dá trem pra lá Trem pra cá Trem pra lá Trem pra cá Esse aí é craque Ele é craque Oportunidade de escrever o nome dele na história, hein? O goleiro do Flamengo é bom O menino é bom O menino é bom Gol! Três a dois Vamos lá, Everson Entra pra história, hein? Entra pra história, hein? Bateu bem Bateu bem demais, ó Bateu bem com borra Com borra Não é fácil não, viu, galera? Não é fácil não Esse Diego aí é bosta, viu? Esse Diego aí não sabe jogar bola, não Esse Diego aí não joga nada, não Everson Everson, você vai catar, Everson Esse aí não joga Esse aí é bom O Diego não joga nada, não O Diego vai errar Presta atenção Presta atenção Ó Bateu bem Bateu bem Bateu bem Bateu bem Bateu bem 3x3 3x3 É fácil não E bateu bem E bateu bem Bateu bem Demais Demais 3x3 Arana, hein? Vai lá, Arana Vai lá 4x3 Esse goleirinho é bom demais Esse Hugo é bom demais Deixa vocês aqui, ó Esse Hugo é bom demais Só que Que é galo, porra Eu vou sofrer um infarto Vou sofrer um infarto Oh, Davi Luiz Sem bate-perde Sem bate-perde É zagueiro Sou muito mais O Everson Vamos lá, Everson Agora, Everson É agora É agora Agora Nossa Bateu bem Demais Bateu bem Com borra 4x4 4x4 4x4, hein? 4x4 Nossa Ele foi o que bateu melhor Ô, Vargas 900 mil por mês, Vargas 900 mil por mês, Vargas E aí E aí E aí O que você me diz Você entrou pra isso, Vargas Mateu bem demais Com raça 5x4 É agora, Everson 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 É agora Gabriel vai bater o motivo Entra pra história, Everson Entra pra história, Everson Isso, calma Tranquilidade Tranquilidade aí Tranquilidade Entra pra história Entra pra história Agora Vamos entrar pra história É, Everson É agora Perde o senhor Tudo Que você Feito na sua vida Agradeço a vida Por tudo que você tem E só dá Esse pênalti Nós Isso dá pra história, Everson Isso dá pra história Isso dá pra história Pegar piso É complicado Gabi, o gol bate bem demais Gabi, o gol bate bem demais É difícil Mas lê aqui Lê aqui Ó Lê aqui Legal, hein Quem bate pênalti Eu acredito Olha aqui Eu acredito Nossa senhora Não vai falar nada Não vai ficar calado Vou ficar calado Desaparecer do vídeo Bate o Bumba Autorizado Bumba Casa Segue de quem Bumba Souza O nome do Paredão Agradecer o Céus Explode a torcida do Flamengo Bumba 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 Hugo Souza Defende Pode estar escrevendo Um capítulo mágico Na sua história Arão Agora vai bater Vou ficar calado Isso aqui é só futebol Ele é só um jogador De futebol Só um jogador Não fala nada Do cara não Vou ficar Arão Arão Nos pés de William A responsabilidade de dar um clique Em plato Ao Flamengo Nas mãos de Everson A responsabilidade de deixar o galo Vivo na disputa O máximo inteiro ligado William Emerson 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 Isso aí Isso aí é Paradinho no meio do gol Isso aí Dega piente assim Jair 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 Hugo é bom Hugo é bom Jair Tamo com você Você joga de terno Você joga de terno Você joga de terno Até o bien Valeu galo Everson Entra pra história Entra pra história Ele é grande demais Esse gol de Flamengo é bom Ele é grande com burro Seis para o Atlético Cinco para o Flamengo João Gomes vai ter a resposta Nada a ver não Errou o pente Errou Errou Treina de novo Isso Alá Erros Alá Erros Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora O Erros Foi no cantinho Quais Quais Lê aqui Lê aqui pra mim Lê aqui pra mim Mais uma vez Essa imagem lá de trás O João Gomes E o Everson vai bater agora O João Gomes se sentindo aliviado O torcedor do gado Tá lá A gente tem uma partida 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 Catou Feito o pente Tranquilidade Calma Tranquilidade Calma Tranquilidade Calma Já pra autorizar o Everson Pra cobrança Bate o Everson Sim Everson Pé direito E gol E gol E gol E gol Manda longe No gol Entrega a chance Pro Flamengo Ser campeão Na próxima cobrança De novo Pizarra Oi Esse goleiro do Flamengo Foi em todas E foi em todas Ele é bom Ele pegou embaixo da bola Talvez até porque Naquele local Já esteja castigado Pela quantidade De pênaltes batidos Ele não quis bater No meio da bola Até mais baixo É, agora O Peraldi que pode decidir Matheusinho Concentrado É mais um Jovem do Flamengo O Everson Tá no meio do gol Autorizado Matheusinho Pegou Pegou Oh meu Deus Obrigado senhor Pegou Nossa senhora Vou viver hoje não Vou morrer Vou morrer Eu morrei Eu morrei Nossa senhora Por que tem que ser assim Sofrido Meu Deus Por que tem que ser Sofrido assim Meu Deus Eu acredito Natan Nossa senhora Oh meu Deus Nossa senhora Nossa Foi isso Ó Bateu bem Agora é o gol do Tito Agora é o gol do Tito Agora Lê aqui Lê aqui Lê aqui Lê aqui Lê aqui É Eu sou no meio do gol Vamos lá meu goleirão Entra pra história de novo Entra pra história de novo Vamos lá meu goleirão Vamos lá Aí Vamos lá pro outro Você pegou Você pegou Pegou Nossa Queu bem demais Queu bem demais De novo Certo e é certo É certo Estão apostados A diferença O que eu falei É com excelência O que eu falei Sempre na pressão Porque Com o adversário Fazendo Você é obrigado Se não Você perde Agora os goleiros Começam a ter vantagem Que Os cinco primeiros que batem É os com mais frequência Agora Os que vai bater pente agora Não tem frequência Então a vantagem agora É tudo o goleiro A partir do quinto pente É o goleiro que tem vantagem Pente é sorte Não adianta Nossa senhora Pegou mal demais O Mariano Pegou bem lá Colocindo Tomou velho É o décimo pênalti Então já Além de tudo O peso emocional É porque não é Dos melhores batedores E pegou mal demais Na bola O mérito duro Acertou o canto Foi bem Mas o Mariano Passa o que eu falei E o Fabrício O grão Não é um jogador de luna Do Flamengo Exatamente Décimo pênalti Muito bem lembrado Na sequência Caso seja necessário Não se decidir agora O único pênalti bateu Aí o Fabrício Bruno Segundo jogo Pega com a camisa Do Flamengo Estrelou No campeonato estadual No meio de semana Vem do gargantinho O ungiu Que é tradicional É fazer o que né Pega aí né Ajuda nós né Meu Deus do céu Que é isso Errou Se tiver do galo Não pode É do galo Não pode um trem desse Não pode um trem desse É do galo Não pode Não pode um trem desse Não pode um trem desse Lê aqui mais uma vez Lê aqui mais uma vez Lê aqui Lê aqui mais uma vez Bora meu zagueiro Bora meu zagueiro Bora meu zagueiro Vamos recuperar aqui a falha Esse ano Autorizado Godinho bateu Para a bola No gol Incrível Bocou No Godinho Agora E olha que história gente O último vai bater o pênalti Mais uma olhada no Godinho Esse menino é bom viu Esse menino é bom É difícil pra ele aqui Fez uma defesa linda Tensão ganhar bastante não O mundo tem a chance Descrevendo o meu zagueiro O máximo é sua vida Autorizado O Luzonza Tomcando o pé Errou Nossa senhora Meu Deus do céu Tô acreditando em isso não Vou mostrar mais uma vez Pela última vez Que eu vou mostrar Olha aqui Lê aqui Lê aqui Lê aqui Lê aqui Nossa gente O Hulk Faz o gol aí Crack Isso é gol do título É gol do título Vamos lá Everson Everson Brincadeira né Everson É agora É agora Tá na sua mão Tá na sua mão Tá na sua mão Olha você Que diferença Cara Que diferença Porque Agora a gente não tem mais aquela lista Então Os primeiros que bateu Qualquer um deles pode bater Outra única A gente escolhe o Gilchim Olha o garotinho Rapaz Essa imagem é tocante Se retrata Essa paixão Avasaladora Pelo futebol Seu danado Futebol Nós estamos Estamos feitos Um pouco De tudo a ver Vitinho Vai lá Para todos Pois é Porém Por exemplo Os alunos é de novo Vitinho Autorizado A ressaltar No meio do gol Ítimo Que organização De converter Para os alunos seguir Pátio de Cadê É campeão É campeão Cadê Galo da Bota Não vai Viver Galo da Bota Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Falei que eu ia mostrar a última vez Mostrei a última vez Aqui ó Isso aí Deu de 1980 Futebol ganha dentro de campo É jogador que ganha futebol Cadê o hino? Cadê o hino? É campeão Chora torcedor Entrou com a história Emerson Pronto? Tem que ser sofrido Futebol ganha dentro de campo É dentro de campo É fora de campo não Quem ganha futebol é jogador É jogador que ganha futebol Esse goleiro do Flamengo é um goleiraço É um goleiraço esse menino É morrer Tão indo Atleta Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeão dos campeões Somos orgulho do esporte Ele entrou com a história Ele entrou com a história Do gato Atleta Atleta Acabou 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 a roubalheira Contra o Galo agora Nós ganha dentro de campo Nós não precisamos de juízo Nós ganha dentro de campo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Com o seu momento de pé Ele vai Vai lá Graças a Deus É isso aí Graças a Deus Nossa amarecida Com muita raça E amor E vamos com alegria Nas histórias Dove atletico Dove atleta 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 No início da temporada Do Flamengo A presa vai ser hoje Uma noite sem dormir Com certeza Vamos seguir Nós estamos Acostumados a decisões A vencer Mas obviamente Que não Flamengo Ganha dentro de campo Ganha dentro de campo A dor é muito grande Mas nós temos que seguir A nossa vida é essa É seguir em frente É estar cada vez melhor Em busca dos títulos De tempo pela frente É isso que nós vamos fazer Por que o Gabriel Não bateu o ponte agora No reinício Da Foto Brasile Que é o principal Com o Brasil do time Certo Aí é uma questão Do Gabi Nós confiamos nos jogadores Conversamos ali Quem queria Para essa cobrança E foi decidido Que o Vitor Foi bater Portanto Eu parabenizo A coragem dos jogadores Do Vitor em especial Por ter ido lá Assumindo a responsabilidade Bater o segundo pênalti O que é muito difícil Um já é difícil Dois ainda mais Então Foi isso que aconteceu Nós temos que levantar a cabeça E seguir em frente Obrigado Luiz Pelo protocolo da CBF Os jogadores da Cueca Ficam na caloração E só devem falar Depois que levantarem a caça Vamos tentar Para a gente É ele Meu treinador Parabéns O que é que é que é que é que é que é subido Depois que é meu caixa É meu caixa depois Tremendo Tô tremendo Tô tremendo Campeão E o Galo E o Galo ganhou E o Galo E o Galo E o Galo ganhou Barreio 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 Ovidinho Catou O Ederson Campeão Entrou pra história Chama a torcida aqui no Ovidinho Chama a torcida no Ovidinho Olha lá Olha o Guga Livrou o Duma Viu O Guga Livrou o Duma Quanto mais sofrido Melhor Tremendo galera Aqui Tô tremendo Por estar aqui com a gente Esse domingão Pra arte especial Começando a preparada De futebol brasileiro Tá só começando A Copa do Brasil Vem aí Brasileirão O Galo Tá mais O Galo Tá selecionando Preparação E em novembro Copa do mundo Do Catarro Globo O que a gente viu Principalmente No Atlético Hoje É que Uma vez Até Alguém No remédio Nós somos campeões Fazendo poucas modificações E vai ter realmente Uma temporada Brilhante A demonstração Foi exatamente Nesse jogo Que a gente assistiu O tempo todo Aqui é alto Aqui é alto Aqui é alto Durante os 90 minutos A performance Desculpa Vamos lá Vamo lá Vamos lá Correira Estrela da parada Diga lá O Ederson Tava vindo Aqui pra falar Ele vai entregar O terço Aqui O pessoal do Atlético Sempre com muita Vai tomar uma Grazinha Exatamente Disculpa De interrompido Mas O Ederson Desilocamente A gente tá no campo Visão aqui Acompanhando O Cássio Que é um dos assessores De imprensa Até o Atlético Trabalhando Um dia Quero até lá Obrigado Cássio Fazendo seu papel De profissional E agora sim Você vai chegar Pra falar com o Guto Diga lá O Herói tá com você Guto Por causa de Deus quiser Tô aqui Um ano e meio Tchau Tchau Tchau